Como pode alguém se entregar E depois dizer que estava errada? Como pode alguém me apaixonar E dizer que não sente mais nada? Nosso beijo foi tão quente Teu carinho envolvente Mas agora você diz que não vai mais me encontrar Que não pode se prender Que não vai me namorar Pois ainda é adolescente E precisa aproveitar a vida Mas o amor bateu em mim É difícil esquecer Pra você foi diversão Mas pra mim é pra valer amor Me deixa te pegar, te colocar no colo Me deixa te amar e te mostrar quem sou Tenho tantos planos lindos com você Só com você Eu quero voar no céu da tua boca Viver a minha vida pra te dar prazer Tenho tantos planos lindos com você Só com você Me deixa te pegar, te colocar no colo Me deixa te amar e te mostrar quem sou Tenho tantos planos lindos com você Tenho tantos planos lindos com você Só com você Nosso beijo foi tão quente Teu carinho envolvente Teu carinho envolvente Mas agora você diz que não vai mais me encontrar Que não vai mais me encontrar Que não pode se prender Que não vai me namorar Pois ainda é adolescente E precisa aproveitar a vida Mas o amor bateu em mim Tá difícil esquecer Pra você foi diversão Mas pra mim é pra valer amor Me deixa te pegar, te colocar no colo Me deixa te amar e te mostrar quem sou Tenho tantos planos lindos com você Tenho tantos planos lindos com você Só com você Eu quero voar no céu da tua boca Viver a minha vida pra te dar prazer Tenho tantos planos lindos com você Só com você Me deixa te pegar, te colocar no colo Me deixa te amar e te mostrar quem sou Tenho tantos planos lindos com você Só com você Eu quero voar no céu da tua boca Viver a minha vida pra te mostrar quem sou